Os israelitas lamentam o que aconteceu com a tribo de Benjamim. Para que a tribo não fosse aniquilada completamente, eles dão aos benjamitas restantes todas as virgens de Jabes de Gileade, onde falharam em apoiar o clamor contra o crime cometido pelos benjamitas, e permitem que eles tomem esposas para si mesmos na festa anual em Siló. O livro de Juízes conclui com a triste declaração de que naqueles dias todos em Israel faziam o que bem entendiam. Esses últimos capítulos de Juízes nos apresentam uma visão íntima de duas tribos em Israel durante o período inicial dos juízes, Benjamim e Dan. Você pode imaginar o que não foi registrado das outras tribos. E sabemos que com o passar do tempo, as coisas foram de mal a pior. Estas histórias repugnantes indicam como eles se afastaram do Senhor em suas decisões erradas. Nós vemos bastante fruto de apostasia para ficarmos indignados com o que acontece. Isso é exatamente o que ocorre quando nos afastamos de Deus. Maldade, crueldade, morte. No final desse livro, amigos, eu queria aproveitar e refletir sobre o seguinte. Seria muito bom se o que lemos nos levasse a direcionar nossos corações ao Senhor nosso Deus e a servi-lo fielmente todos os dias de nossa vida. Peça isso a Deus, para você e para sua família. Que Deus lhe conceda um lindo dia. Amém. 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 Amém.